O deputado federal Marques Beltrão, do PMDB de Alagoas, tomou posse hoje como ministro do turismo. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de falsidade ideológica. No discurso de posse, Beltrão lembrou que o turismo emprega hoje no Brasil 3 milhões e 200 mil pessoas. Comentou que 60 milhões de pessoas costumam viajar dentro do país e mais 70 milhões estão prontas para entrar nesse mercado. Marques Beltrão falou ainda de sua trajetória. Considero que minha experiência como gestor será decisiva ao lidar com as prioridades do ministério. E em meu trabalho no turismo, seguirei os princípios que sempre me nortearam. A gestão eficiente, a disposição para o diálogo e a incessante busca pela inovação. Marques Beltrão é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de falsidade ideológica. O Ministério Público acusa o novo ministro do turismo de ter fraudado informações sobre o município alagoano de Cururipe, de que era prefeito, para impedir o bloqueio de verbas da União. Beltrão substitui Henrique Eduardo Alves, que saiu do cargo em junho, acusado por um delator da Lava Jato de ter recebido mais de um milhão e meio de reais de propina. Música 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 Música